Olá pessoal, Felipe da Universidade do Empreendedor Digital aqui. Para você que não me conhece, aqui no canal eu crio conteúdo para quem quer iniciar no mercado digital, ganhar uma renda extra ou transformar disso o teu trabalho em tempo integral. E para você que já me conhece, seja bem-vindo novamente. Se você ainda não deu uma olhadinha no nosso Instagram, segue a gente lá no arroba1empreendedordigital, lá eu crio conteúdo completamente diferente lá do YouTube, respondo stories, a gente interage, é um conteúdo de apoio, tenho certeza que você vai gostar. E aproveita e deixa o teu like aí, dá uma forcinha para a gente, compartilha esse vídeo, isso aí ajuda bastante a mostrar esse conteúdo para mais gente que quer iniciar no mercado digital. Hoje eu vou falar para vocês sobre quatro aplicativos que podem te render aí a partir de mais ou menos R$500 de renda extra por mês. Quero deixar bem claro que esses aplicativos trabalham com empresas muito grandes, eu vou mostrar para vocês na tela, então não é dinheiro fácil, não é aquele trabalhinho, aquele aplicativo que você vai ganhar centavinhos aqui, centavinhos ali, não. É para desenvolver um trabalho, é bem legal, você pode ganhar uma renda extra e de repente, a partir disso, você pode até fazer grandes trabalhos para essas empresas e desenvolver uma carreira e ter uma renda fixa, uma renda sólida e extra com esse teu trabalho utilizando o teu celular. Os aplicativos de tarefas que eu tenho para mostrar para vocês são três, mas se você ficar aí e assistir o vídeo e me ajudar, eu vou te deixar uma quarta plataforma de brinde que vai te ajudar com esses trabalhos online. Então o primeiro aplicativo, ele chama Try My UI. Então eu estou aqui com a página da Google Play aberta, então eu vou mostrar para vocês que tem o aplicativo e vou mostrar o site da plataforma também. Basicamente a User Testing, ele é um site que você pode usar o tradutor do Google, é super bacana, eles têm grandes empresas que contratam você para fazer essas tarefas, então a Amazon é uma contratante da Try My UI, a NBC, a Bose de som, a gente tem uma série de empresas que pagam para o Try My UI para fazer testes de mercado e você vai fazer esses testes de mercado que vai desde a avaliação de um site, de um aplicativo até pequenas tarefas como verificar uma página e ver se essa página, a usabilidade dela é boa. Então você pode fazer esses trabalhos basicamente utilizando a internet e o computador ou você faz pelo aplicativo. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no site, clicar em seja pago para testar, fazer o teu cadastro e para cada teste que você realizar no Try My UI, você vai ganhar 10 dólares. 10 dólares pela cotação de hoje está dando em torno de 50 reais, 55 reais na verdade, 5,50. Eu acho impossível você não conseguir fazer 10 testes em um mês, porque a plataforma oferece muita coisa para você fazer. A segunda opção que a gente tem é esse aplicativo chamado Discount. O Discount também é um formato similar, você faz pesquisas e aí você é pago também para fazer diversas tarefas nessa plataforma. E da mesma forma que a outra plataforma que eu mostrei, a gente tem grandes empresas que contratam para fazer esse tipo de trabalho. Até a Embraer, fabricante de aviões brasileira, faz parte dessa plataforma de scout. Então você vai vir aqui em seja um olheiro e aí você vai, de acordo com as tarefas que eles te derem, você vai compartilhar a tua experiência e você vai ser pago por isso. Esse aplicativo você tem na App Store e na Google Play. A terceira opção é uma plataforminha chamada Nivo, temos o app na Google Play também. E você é pago para moldar o futuro, né? O que isso quer dizer? Aqui é um pouco mais direcionado para a parte de tecnologia. Basicamente, aqui você vai fazer algumas tarefas em que você vai ajudar a desenvolver inteligência artificial. Então eles vão te dar algumas imagens, eles estão até dando um exemplo. Tem os tutoriais aqui, né? Você tem que, por exemplo, nessa tarefa aqui, marcar uma imagem que eles estão pedindo ou selecionar um local dentro de um texto. Então são tarefas relativamente fáceis e mais tranquilas de fazer. O que você precisa? Como diz aqui, ser humano tem um tempo livre e o pagamento é feito pelo Paypal. Olha as empresas que contratam a Nivo, empresas mais relacionadas à tecnologia e finanças, né? A BMW, a Yahoo, a Mastercard. Então só isso aqui já é um belo cartão de visita para você desenvolver esse trabalho. E aí, como você ficou até agora e assistiu o vídeo e me ajudou, eu vou te mostrar uma quarta plataforma que se chama User Testing. A User Testing, basicamente, você vai ter que fazer avaliações de alguns clientes deles, de plataformas, de sites, verificar se algum sistema deles não está legal. Exemplo, eles vão te mostrar um website aqui e vão pedir para você localizar uma determinada informação nesse website e dizer se foi fácil de achar, se foi difícil. O User Testing precisa saber inglês, tá? Então, para vocês saberem aí, essa aí também é uma opção. E a gente tem aqui, ó, o Walmart, o Facebook, a Domino's Pizza, Capital One, que é uma empresa financeira grande. Então, você tem essas quatro opções aí. O que você tem que fazer? Instalar o aplicativo, se cadastrar, ter uma conta no Paypal e ganhar dinheiro online. Então, galerinha, é isso aí, tá? É só não ter preguiça, instala os aplicativos, trabalha com eles, se desenvolve, né? Presta atenção no que você está fazendo, capricha, que você consegue ganhar uma renda extra. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, dá aquele like. Isso me ajuda bastante a mostrar esse vídeo aí para mais pessoas que estão precisando ganhar dinheiro na internet. Muito obrigado pela tua audiência, um grande abraço e até a próxima.